Sim, muito bem. Sim. Oito. Quantos anos você deve ter? Quarenta. As maiores tem quarenta. Só? As pequenininhas, uma tem... Ai, tadinho. Olha a manada diária dela. Olha a manada diária dela. Gente, essa é a feira. Pois é a feira. As pequenininhas, uma tem três, outra tem cinco. Você pode não filmar, Tati. Não. Não. Olha o vídeo, não. Linda. Linda.